Olá bonbons, tudo bom? E mais um vídeo aqui no nosso canal Boniduki. Bom, tava um silêncio, eu comecei a gravar, o cachorro começa a latir, o cachorro da vizinha. Tô aqui pra aproveitar a luz natural, né? Tô na varanda, ó, a entrada do meu quarto ali. E hoje nosso papo de fé, que já tem uns domingos que eu não posto, né? Mas enfim, um dia eu vou me consertar e não vou deixar nenhum domingo sem papo de fé. Eu vou pegar meu devocional de ontem, ó, 13 de 7, eu postei lá no Instagram e vamos falar sobre ele, que é um tema que eu gostei e eu quero dividir com vocês, né? Quem não acompanhou lá e também lá eu posto a foto, é uma coisa bem rápida, que nós vamos comentar. O título eu coloquei, o homem de Deus que foi rebelde. Esse estudo eu tirei lá da Bíblia, a minha Bíblia, né? A Bíblia com anotações do bispo Macedo, que ele, né? Faz um estudo e coloca lá. Então eu peguei aqui e coloquei algumas coisas e vou passar pra vocês. Então a passagem bíblica está no livro de 1º Reis, capítulo 13, versículo 21. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara. Então assim, era um profeta que Deus tinha dado a ordem pra ele que ele, naquela cidade, ele não iria comer pão, nem beber vinho e não voltaria pelo mesmo lugar. E quando ele, né, fez a missão dele naquela cidade, que ele estava indo embora, um homem acompanhou ele, né, dizendo que era também profeta e que um anjo tinha aparecido pra ele, falando que eles convidassem, né, esse profeta pra comer na casa dele. Aí ele caiu na armadilha do diabo e foi. Só que a ordem de Deus qual era? O avião passando. Não comerá, nem beberá nada nessa cidade, né? E ele foi nessa casa desse profeta e comeu. Então assim, pra você entender bem essa história, você lê o capítulo inteiro, capítulo 13 inteiro. Então, nas observações que eu coloquei aqui, o profeta estava cumprindo sua missão com fidelidade, mas, prestes a terminá-la, se deixou enganar e não cumpriu a palavra de Deus. Tá vendo como eu falei pra vocês? Ele já estava indo embora e ele retornou e fez aquilo que Deus falou pra ele não fazer. Então aqui a interpretação. O homem de Deus já havia recebido a ordem divina, mas desobedeceu a ela. Quando o profeta velho lhe deu uma instrução contrária. Assim seguiu em direção à morte. Por que em direção à morte? Porque quando a gente desobedece a Deus, quando a gente peca, quando a gente faz aquilo que é errado, a gente está indo pra morte. Porque o pecado gera morte. E como aplicar isso em nossa vida? Na aplicação aqui eu coloquei assim. A palavra de Deus é infalível. Quando confiamos e obedecemos ao que ele fala, somos grandemente abençoados e ficamos livres das investidas do mal. Porém, quando desprezamos o que o Senhor diz, sofremos duras consequências. Então assim, o mal, o diabo ele vai sempre investir pra nos destruir, pra nos fazer pecar. Porque ele quer a nossa alma, ele quer a nossa destruição. Esse é o objetivo dele. Então, mas quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz aquilo que Deus manda, Deus cuida de nós. Deus nos protege, Deus nos livra do mal. Mas quando a gente despreza, né? Despreza o ensinamento de Deus, né? A palavra dele, o que ele diz, aí sim o mal ele vai tomar conta de nós e nós vamos ter as consequências. E são muito duras. Tudo que a gente faz, toda reação, toda ação tem uma reação. Então se você está fazendo algo de errado, com certeza vai voltar pra você. Pode até demorar um pouquinho. Às vezes você comete alguma coisa errada, faz algum pecado e não acontece nada. Mas não fique achando que isso vai acontecer sim. Porque quando você planta uma semente, ela não nasce na hora. Ela vai crescendo aos poucos. Então é a mesma coisa. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Não pode ser... Você pode plantar hoje e não vai colher hoje. Mas você vai colher daqui a um ano, daqui a dois anos, até dez anos. Então você vai colher. A mesma coisa o bem. Se você plantar o bem, você vai colher. Pode não ser hoje, mas daqui a um ano, não sei. Vai colher. É sempre assim, gente. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, o que você reflita nessa palavra de hoje? Pegue sua Bíblia, leia lá o capítulo 13 todo. Veja lá o que o profeta fez, a desobediência dele. Traga isso pra sua vida. O que você tem feito? O que você está desobedecendo a Deus? Às vezes, a gente culpa muito o diabo. Poxa, isso aconteceu na minha vida, é culpa do diabo. Não, às vezes é culpa sua, é culpa minha, é uma ação que você teve, é que você vai colher. Às vezes, é um erro seu, não é o diabo agindo, é você errando, você fazendo, desobedecendo a Deus. Então, a gente tem que saber identificar o que que é obra do diabo, o que que é nossa obra, o que é que nós estamos fazendo de errado. Porque se você faz uma escolha errada, você vai se dar mal. Então, pense nisso e que Deus abençoe você. Não esqueça de dar seu joinha, de compartilhar esse vídeo com alguém. E como eu sempre falo, às vezes você acha, é uma coisa boba. não, às vezes é uma palavra que alguém está precisando ouvir. E Deus conta com você, para que você passe adiante esse vídeo, para ajudar as pessoas que precisam. Tá bom? E dá o seu joinha, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é legal e ele vai compartilhar com outras pessoas. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e até o próximo Papo de Fé. Tchau!